E temos um vídeo interessante, homens viralizam mostrando a vida de solteiro e incomodam muitas. Vamos entender aqui porquê. Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Conselho. Se vocês jogarem no TikTok ou no Instagram e colocarem assim, vida de solteiro ou morando sozinho, você vai encontrar alguns homens filmando um pouco da sua solitude, um pouco da sua solidão dentro de uma vida desacompanhada, filmando traços que geralmente não aparecem muito no Instagram. Tem homens então que estão começando a dar uma romantizada nessa vida de solteiro. E vou dizer, é um movimento cultural interessantíssimo, porque eu já disse aqui várias vezes em vídeos anteriores. O desafio do homem hoje, passado 30 anos da sua vida, é ressignificar a sua solteirice para a possibilidade de não achar uma mulher interessante. Daí, ele vai sentir menos falta disso, porque vai ter uma vida de solteiro mais completa, com rituais e prazeres muito pequenos, mas que somados vão dar a ele uma sensação de fucking paz. Acompanha comigo aqui esse vídeo do rapaz que se filmou e viralizou. Olha só, é sábado de manhã e você mora sozinho. Então tá ele ali, abre a gaveta, separa umas notas para fazer umas compras, tem até um perfume ali, enfim, né? Gaveta de homem é meio assim mesmo, né? Vai para a padaria, fazer a sua compra. De boa. Ovos. É filão. Um presunto ali, talvez, um queijo. Fazer o seu café. Quer dizer, romanceou, romanceou a vida solteira, a vida solitária. Filmou a panorâmica da casa dele, fazendo um cafezinho, encheu a garrafa, pão francês ou pão de sal, né? Não sei qual é a região que você tá aí do Brasil, mas aqui é um pão francês, né? Também. Aqui no Rio de Janeiro. São Paulo. Toma chapa, ovos, e aí? Já era, já era, irmão. Olha lá. E aí, idealizou? É real? Tá se enganando? Abriu o videogame, jogando um GTA. Aí sim, hein? E é isso. Aí. Joga o CCC e não cai. PS4, um hack ali, simples, uma TV boa. Jogando seu GTA, seus games, etc. E você vê os comentários, inclusive, ajudando o camarada, falando o seguinte. Cara, que nenhuma mulher... Como é que é o comentário aqui? Que nenhuma mulher tire a sua paz. Tem outros aqui, já zoando, falando o seguinte. A vida assim não tem graça. Cadê os B.O. de sábado? A mulher... Mas tem muitas mulheres, inclusive, que estão nesse comentário aqui e se enxergaram no cara. Dando parabéns pra ele, etc. Algumas, inclusive... Olha como é que é complicado, velho. Algumas até estão se oferecendo pra entrar na vida dele. Consegue ver um homem em paz, com casa própria e rotina estruturada, que a mina já quer se adequar ali pra tentar... Não, vamos mudar essa sala aqui. Vamos jogar o sofá pra trás, botar uma cortina nova. É essa coisa que a mina tem, que é impressionante, de querer invadir a paz de um camarada que só postou um sábado solteiro e se gravou. Só isso. Mas tem umas minas sem noção. Mas isso é uma verdade curiosa. Geralmente, homens que têm a sua vida aí estruturada acabam atraindo mulheres para a vida deles. Claro. Não é que esse homem tá chamando mulheres, é que as mulheres gostam de ver homens... Não gostam de pagar bom cara. Autossuficientes. Assim, se a mulher também tem a mesma rotina, também é estruturada, qual que é o problema, né? Pessoas estruturadas vão procurar pessoas estruturadas pra se juntas, criarem uma vida ainda mais estruturada. Não tem nada errado nisso. Ali no meio. Não é só mulher também, né? Não tem mulheres, tem a facilidade. Agora, o homem, ele às vezes procura uma mulher pra estruturar a mulher, né? E também não tem nenhum problema com isso. Só não fique triste depois que ela estiver estruturada, procurar outra pessoa, né? E se encaixar na vida de um homem. E é claro, né? Daí vai testando o que chamamos aqui de frame, né? Que é o estilo de vida do cara, né? É capaz dela entrar e querer mudar tudo na casa dele. Cabe a ele dizer não, né? E se ela não gostar, volta pra solteirice. Mas é isso. Homens que cuidam da famigerada frase do jardim, né? Homens que cuidam do seu jardim, acabam atraindo a tal das borboletas aí, né? E o cara hitou, viralizou e muitas mulheres querem ser a namoradinha do jogador de PS4, que tá na paz dele, tem dinheiro sobrando no final de semana, só fez um café e foi jogar o seu videogame. Peraí aí, né? Já gastou no videogame. Como anda aí a tua solteirice? Como anda a forma como você lida com o seu tempo livre? Você tem os seus hobbies particulares? Ou você vive de internet, trabalho, casa? Internet, trabalho, casa. Como é você fora desse sistema aí, onde você já é obrigado a ganhar o pão de cada dia e do dia a dia? Você tem que ter algo a mais pra dar um fôlego à sua solteirice. Do contrário, é muito comum homens que, depois da vida feita, olham pra cima e ficam pensando, acho que o que eu preciso agora é de uma mulher. Quando, na verdade, o que ele não consegue é lidar com a sua própria solidão e com a sua própria companhia. E como ele não consegue preencher o tempo livre dele com hobbies, práticas, um esporte, uma rapaziada pra trocar uma ideia, futebol de quarta, carteado de quinta, sei lá. Inventa alguma coisa, entra numa comunidade e faça parte dela. Acho que assim, ele tem razão no ponto do homem precisar, antes de procurar uma mulher, ser autossuficiente, sua felicidade ser autossuficiente. Até o seu sexo pode ser autossuficiente. Ele pode ter relações com outras mulheres, que querem só uma relação sexual. Ele também não tem nenhum problema. Agora, quando a pessoa depende de outra pessoa pra ser feliz, que depende de outra pessoa pra ser estruturada, que depende de outra pessoa pra se satisfazer sexualmente, que depende de outras pessoas, seja lá pra o que for, acho que não é pra isso que você veio pra essa terra, certo? Pra ser alguém que depende de outras almas e outros seres vivos. Seja autossuficiente em tudo, tá? E aí você vai procurar alguém que também é autossuficiente em tudo e vocês vão se completar, certo? Agora, um depende do outro, seja lá pra o que for. Eu não acredito em relações assim, pelo menos hoje em dia. Mas também, não é quem sou eu pra julgar. As pessoas podem ser felizes como elas bem entenderem, tá? Só acredito que vai ser muito mais fácil pra você. E ele tem razão nesse ponto, cara. Certo? Você não tem a sua vida nenhuma estruturada. Como é que você vai ter uma namorada, mano? Como é que vai funcionar isso daí? O cara não consegue. Explica. Óbvio. Talvez por trava social e etc. E ele acha que o problema dele é falta de mulher. Quando o problema dele é falta de pessoas na vida dele e de prazeres na vida dele. Então ele vai ter que inventar, vai ter que criar, vai ter que se conhecer. Porque, senhores, autoconhecimento gera prazer na micro-rotina. Porque você sabe o que você gosta, você sabe o que você odeia e você começa a focar em dar-se presentes, prazeres e paz no dia a dia. Do que você gosta? Liste cinco hobbies seus. O desafio é que você, nesse vídeo aqui, listar os cinco hobbies ou prazeres seus. O que você gosta de fazer? Ah, eu treino arte marcial, eu jogo meu videogame, eu vou pra nadar, tenho grupo de corrida com a rapaziada, jogo futebol quarta-feira, enfim. Esse aqui a gente vai ter que pensar, hein, gente? Um, gravar vídeos, certo? Eu tô aqui na internet antes de que isso fosse alguma remuneração. No meu intuito era conversar com as pessoas, as pessoas me achavam chato. Se velho já, 25 anos querendo falar de política e do futuro, de Donald Trump que vai ser eleito, de Bolsonaro que vai ser eleito, só lá em 2015 e conspirações, não sei o quê. Não encontrei ninguém na minha vida que tivesse algum interesse, tá? Mas, beleza, encontrei vocês na internet. Olha, acho que já somos 324 mil. Um salve pra todos vocês, tá? E quem tá chegando também, um grande abraço, tá? Agora, vamos lá, que mais? A academia, eu odeio ir para a academia, eu odeio ficar sofrendo lá e passando, tem pão lá e depois esteira, e depois bicicleta, e depois não sei o quê. Mas eu amo voltar da academia, me me sentir bem, com a dopamina lá em alta. Ótimo, maravilhoso, né? Que mais? Eu gosto de sair com as pessoas que eu amo, não, deixa que eu não sou solteiro, né? Meus péssimes se você é, e meus parabéns se você gosta de ser, tá bom? Meus maravilhas, mas eu acho que é isso que a vida serve, certo? Que esse é o sentido da vida, que mais super gosto de jogar, tá? Eu gosto ali, falei, um Kai Impact, zzzz, só um jogo de chinês maluco lá, né? Mas, enfim, também gosto de jogar com as pessoas que eu amo, né? Seja lá o jogo que elas gostem, topo tudo, jogo é tudo legal, certo? Por último, ficar com meus cachorros, certo? Às vezes é melhor do que meditar, né? Se você gosta de ficar meditando, eu tenho todo o respeito por você, pela sua fé, sobre a sua religião, mas minha meditação é brincar com meus cachorros, tirar ele para uns passeios, certo? Nem que seja ali só por alguns minutos do dia, tá bom? E é isso, vamos continuar aqui o vídeo, dê minha opinião. E quero saber de vocês aí nos comentários, óbvio, Coloque também aqui nesse vídeo. Cinco. Irmão, se você não tem... Isso aqui é um exercício orientado de autoconhecimento, tá? É para verbalizar isso. Nesse caso aqui, digitar aqui embaixo. Se você não tem cinco hobbies que compõem a sua personalidade, irmão, então você está muito perto de... Tem razão, né? ...de resolver a sua vida mais material, financeira, dar uma leve estabilizada, colocar toda a sua energia em trazer uma mulher para a sua vida. Quer dizer, erro tremendo. Mulher tem que acontecer na sua vida e não ser o fato dela quando você atinge um estado de paz. Então, coloca aí embaixo seus hobbies. O que você gosta de fazer? Coleciona alguma coisa, enfim, né? Toca alguma coisa, música, enfim. Coloca aí embaixo e compartilha. Talvez inspire outros homens que ainda estão estruturando a sua personalidade a amadurecer nesse sentido. Caramba, eu não consigo listar nem três. Acho que eu não me conheço tanto assim. Quando eu encontrar a sensibilidade que tanto quero, é capaz de virar um emocionado atrás de mulher. Porque acho que é a mulher que falta na minha vida. Quando, na verdade, é falta de autoconhecimento. Bom, senhores, vídeo de solteirice para reafirmar alguns pontos aqui na nossa comunidade. E aí, se inspiraram no vídeo do camarada? Coloca nos comentários. Gostei muito, velho. Sério. Projeto tá na descrição pra vocês fortalecerem no like se esse tipo de vídeo que vocês gostam. Não serve só pra homem. É bom a mulher entender às vezes o que um homem precisa antes de ir atrás de um. Certo? E até a próxima. Tchau, tchau.